bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan roberto de maná deixe aquele like no vídeo se inscreve no canal e vou convidar você a fazer dois convites a você a participar das nossas lives simultâneas todos de segunda a sexta a partir de 18 horas na twitch na the live na trova você escolhe o local que você quer assistir nossas vizinhas e aqui embaixo no no vídeo descritivo tem os links e também convidar você a entrar no tik tok é tik tok instagram também rapaz quer conhecer um pouquinho lá eu não posso no instagram e no tik tok não posso jogos se você quer saber o que eu faço na minha vida entra ali e vai conhecer um pouquinho mais beleza seguinte a toda segunda-feira eu venho aqui faço um tourzinho aqui pra pegar minha essência de astros e trocar com o tenxin que é o npc bom primeiramente saber o que é essência de aço gente vem cá pra você ter acesso a essência de aço tudo tinha piscando seu mapa tudo tinha piscando tiver todos a liberar planeta né você tem que todos os planetas fazer a jornada nova guerra e liberar também zayrman tá depois que fez isso aqui vai ter um npc aonde vai ter essa chavinha essa chavinha aqui só aparece depois que todos é 250 missão é 250 missão quase mais ou menos assim tá aí você vai ter essa chavinha aonde você vai ter uns alerta também ó tá vendo esse alertinho aqui ó esse alerta só aparece ó tá ó que é normal não vem tá não tem nada aqui esse alerta só aparece depois que tem essência de aço que se libera o de aço desculpa aí você vai formar o que essência de aço e também os fragmentos de rivens beleza bom feito isso tá você vai fazer o que você vai ter a sua nave aqui ó opa aqui ó o sindicato beleza vamos falar com o tenxin aqui em cima tem um sindicato neutro e vamos falar com o nosso tenxin concorre neutro tá é com ele que você vai depois de todos os planetas é com ele que se libera pra ter acesso a chavinha aí do do aço show vamos lá visitar ele vamos visitar ele aqui ó e vamos ver o que tem interessante né lembrando que o que tá legal agora gente você pode abrir relíquia no modo aço hum é bom viu você farma você abre relíquias pega os itens consegue formar essência de aço e também abrir relíquia muito bom chegou aqui vamos falar com o nosso tenxin o que temos para toda segunda-feira do um pulinho aqui da gente estou na feira opa ó isso aqui para abrir riven tá gente ó por mais que eu tenho 23 custa 20 de aço vou comprar um tá deixo guardado aqui e temos aqui o que temos aqui vale a pena rapaz eu vou fazer o seguinte quando você farma essência de aço não só na essência de aço mas em algum lugar isso cai bastante agora fragmentos de riven e toda quarta-feira tem à disposição os riven tá mas eu venho toda segunda-feira ó vou vim aqui ó vou pegar minhas meus fragmentos de riven tá e vou vim aqui na terra deixa eu tirar do aço aqui ó tá você vem aqui na terra cadê a terra tá e vai procurar isso aqui ó iron ó vigila de ferro show é aqui que eu troco o meus meus fragmentos de riven por riven com 10 fragmentos de riven eu pego um riven então vai sendo que ele pega agora a gente está caindo em vários lugares a missão tá e não tem aquele pacador de cabeça de espaço né deixa eu pular aqui a missãozinho aqui aí vou lá aquele cantinho lá e vamos ver o que temos essa horrível aleatório mas poxa vale a pena pegar ali viu gente aqui também tem curva em aqui tem curva também isso é que vale a pena rapaz 10 a gente de riven puxa eu peguei curva lá né meu sabe que não é ruim isso aqui tá bom primeiro pelo riven tá vendo aqui ó eu uso 10 fragmentos tá vendo como que eu pego os fragmentos riven na missões aleatórias agora tá mais tranquilinho mas eu acho que tá caindo facilidade viu acho que eu vou comprar essas covinha aqui viu ó pego um kit gun certo ó peguei um já sumiu tá na quarta-feira que venham novos mas eu prefiro vim toda segunda-feira para pegar aqui aí eu já faço o tenxin já faço aqui mas essas cobrou mais esses riven tá rapaz sabe que é interessante eu vou acabar pegando isso aqui viu não é ruim não viu 35 né 35 mil poxa né por 10 na semana eu consigo pegar 10 fragmentos de riven na semana acho que consigo eu acho que vale a pena viu gente tá uma forma para que serve aí o pessoal vai perguntar dampa que serve curva calma aí você que for mais novato aqui vou te dar um bônus aqui de final de vídeo em vão lá o que acontece aqui gente ó você pegou seus seus riven sua essência de aço tá bonitinho se eu vir na minha maquininha aqui ó ó que é legal antigamente tá antigamente em um limite ainda tem um limite tá que eu tô estourado aqui ó de 150 espaço só que assim né se eu escrever riven aqui ó tá vai perceber que tem uns riven que tem uma cor diferente tá vendo ó esse aqui é diferente esses os riven antigos certo quem tá pegando esse tudo se pegar um riven esse ele ocupava espaço agora esse riven aqui ó esse oculto só vai revelar quando por na nossa eu pegar esse riven colocar numa escopeta vai fazer o que vai ficar com 151 espaço eu não tenho que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui ó meus rivens vou pegar algum riven que eu acho que tá meio assim zoado ou eu vendo ele que é uma boa da platina viu ou vendo ele ou eu faço doação com um amigo se for muito ruim eu apago ele e aí eu fico 149 espaço e aí eu posso fazer o que eu posso pegar esse rivens que estão oculto e tento abrir eles beleza só que assim eu sei que dá preguiça de abrir riven o legal que é o seguinte né digamos que eu tô com um riven zoado né quer ver vamos pegar aqui um riven ai eu vou pegar um riven aqui ó vou pegar essa aqui de rifle certo digamos que você tá com muita preguiça nossa eu tenho preguiça de abrir riven você pode pegar o que olá o decodifador de riven e abrir ó eu não isso aqui esse que era fácil fazer tá mas vou abrir só vocês verem aqui ó e vou abrir certo esse aí gente ele vai manter ele de manter o espaço que você tem tá ó que veio nossa viola tron rapaz que riven ruim ó meu deus essa arma é muito ruim eu vou lá vou escrever latron aqui tá só você entender lá tron meu deus do céu também não digamos que riven aqui que eu peguei aí eu faço nossa se ele é muito ruim dan que eu vou fazer com ele posso vem posso vir aqui ó e fazer o que para desculpas posso vir aqui nesse riven aqui ó e vender ele trocar eu vou fazer o que vou transformar ele aqui em dissolver por endo tá é muito ruim se ele vem tá ó que aconteceu aqui com isso ó mostrar pra vocês aqui ó aquele river ruim ó tá vendo aqui ó agora eu tenho 149 espaços de 150 lembra que eu falei para vocês ó vou pegar um riven aqui ó vamos pegar um riven que eu aqueles que eu peguei ali ó tá vendo ó um riven nizal tá vendo ó 149 150 esse aqui não cumpre espaço nenhum tá eu não cumpre espaço beleza não cumpre espaço ó tem um dois tá vendo ó ó eu tenho três né três riven ó quatro tá vendo ó que não cuba espaço agora quer ver deixa eu colocar esse riven no mazal para vocês verem ó o que vai acontecer aqui só tem curiosidade né vou pegar um mazalzinho aqui o mazal é essa arma que a gente faz ó peguei mazal dessa vou equipar certo vou vir aqui ó aprimorar e vou escrever eu tenho um riven aqui o símbolo cliquei no riven tá vendo ó esse aqui ó deixa eu ver aqui o riven tem que não abrir ainda ok ó certo vou jogar aqui dentro ó olá equipar esse modo riven revelará o desafio necessário para desvendá-lo após isso o modo riven precisará do seu próprio espaço tá vendo atualmente você tem um espaço disponível para modos riven lembra que eu destruí aquele um aquele riven deseja realmente equipar esse modo riven no seu corpo ao corpo equipar tá com isso ele já mostra para mim ó mate quatro balistas marfim com acertos precisão sem aletar enquanto invisíveis é esse é fácil é fácil fazer isso beleza então isso aqui é uma neirinha de você está aí abrindo riven então o que eu vou fazer pega os riven antigos e vou abrir com calma e depois vai colocando os novos aí falou gente espero que gostar do vídeo ó tá vendo aqui ó já acabou meus espaços tá vendo então antigamente eu deixava de fazer missões diárias porque eu não tinha espaço riven agora eu posso fazer e vai acumulando é falou deixa lá aqui no vídeo e aproveita que dá para pegar a curva aí e as minçõezinhas e lembrando que estamos lá e da noite aí e esse nosso tiktok e também no instagram valeu tchau rapaz hoje falei caraca tchau até mais deixa o like no vídeo vídeo e aí